e não morre não é desgraça vou morrer na parte eu vou aprender a morrer vem cá desgraçado corre não se correr é pior e corre não filho de uma rapariga não corre tô dizendo para não correr eu não tô dizendo para não correr quando eu já para não correr tu não corre não moleque porque tu foi brigar com teu irmão me diga rapanha não brigue com teu irmão eu já disse rapaz que conversa é essa macho oxe é igual eu sou que nem mãe quando eu falo não corre não se correr é pior e correr é pior que nem mãe quando pega o filho fazendo acho tá ligado corre não cara tô falando para não correr tu não corre eita corre não desgraça tome rapazada também tome já mataram boa e levantar o colega vamos levantar o colega e eu vou levantar o colega aqui mano ae mil e doze like mano é nóis tamo junto velho você escreveu errado é otávio b por favor tenta de novo a tudo junto né vou tentar de novo vou tentar de novo pode guardar aí otávio na próxima tu e o renan beleza e eu não estão tirando ainda em mim é isso mesmo e quem quem mais quer tomar uma passada aí irmão atira em mim de novo vambora já que tá tudo já que tá tudo isso aqui é pá como é assim ó tum tum e oi viu e como é que pega o cara na paz e dá uma educada nele na passada toma fila lá já falei para tu não brigar com teu irmão não disse eu não disse para tu não brigar com seu irmão não tome já falei para não brigar com teu irmão não falei eu não disse eu disse para não brigar com irmão não falei para não brigar com os irmão eu não disse para tu não brigar com teu irmão vai tomar uma passada agora vai tomar tu também não corre não se correr pior não corre tô dizendo para não correr ai mano tu não sei esse cara não me escuta esses caras não me ouve velho para irmão vamos conversar para aqui para não conversar arrombado ó louco bateu um monte veio caraca irmãos que que tá acontecendo aqui velho é cadê meu time cadê meu time cadê meu time cadê meu time aqui 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 para irmão ah me respeita rapaz vai ficar tirando meus amigos vai tomar na passada e porra é essa vai do bem foi foi dois squad aqui agora em que isso hein galera e bora bora filha e aí e aí Obrigado.